Estamos de volta e agora a gente fala sobre a solenidade de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. Confira. Na ocasião, o desembargador Durval César de Vasconcelos Maia tomou posse como novo presidente da Corte, juntamente com a vice-presidente, desembargadora Maria Roseli Mendes, e o novo corregidor regional, desembargador Clóvis Valença Alves Filho. O trio de desembargadores terá pela frente o desafio de administrar um dos tribunais trabalhistas mais antigos do país, instalado em 1946. Atualmente, a Justiça do Trabalho do Ceará conta com 37 varas em funcionamento. Essas unidades recebem uma média de 35 mil novos processos por ano. Ao entregar o cargo, a atual presidente do Tribunal, desembargadora Regina Glaucia Cavalcante, fez um balanço de sua gestão. Nossa gestão foi marcada por uma nova trajetória que a gente investiu muito em sustentabilidade. Inauguramos duas usinas fotovoltaicas, uma em Juazeiro do Norte e a outra em Iguatu. E acreditamos agora com a nova eleição dos novos dirigentes, embargador Durval como presidente, embargadora Roseli como vice-presidente, embargador Clóvis como corregidor, irão dar continuidade às gestões. Personalidades de diversas esferas do poder, assim como representantes de entidades de classe, estiveram presentes à solenidade, prestigiando os novos dirigentes do TRT. Em entrevista à imprensa, o novo presidente da corte, Durval César Maia, falou sobre esse novo desafio. Com a ajuda de todos, isso é um trabalho compartilhado, com a ajuda de uma boa equipe, de uma boa assessoria, dos magistrados, tanto de primeiro como de segundo grau, e dos servidores que são fundamentais para a consecução de qualquer objetivo, nós chegaremos a um bom termo. Temos como metas, aliás, essa é a meta, acredito, de todo o tribunal, é entregar uma prestação jurisdicional rápida, celere, eficaz e, acima de tudo, justa, atendendo aos anseios da sociedade.